Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros, olha tem empresa trazendo novidades para os seus clientes, cada ônibus lindo que vocês nem imaginam. Eu estou falando da Cantelli, que acaba de adquirir Buscar Vista Bus 400, zero quilômetro. A Cantelli, empresa paranaense, inova ao incorporar os primeiros ônibus com chassi Volvo Euro 6 em sua frota. Essas e outras notícias agora aqui no canal Pronto Falei com Luciano Gomes. Solta a vinheta, eu volto já, é rapidinho. Música Música Gente, antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um agradecimento especial. A todos os meus amigos, seguidores de todo o Brasil, que estão me dando uma força enorme para que eu possa continuar o meu tratamento de saúde. Conforme vocês sabem, eu estou passando por um momento delicadíssimo em minha vida, vários problemas de saúde, onde eu não posso ficar sem tomar minha medicação, que não é poucas. Vários remédios todos os dias, tem dia que eu não consigo sequer gravar vídeos, porque os efeitos colaterais dos remédios acabam comigo e eu preciso ficar deitado. Eu quero agradecer aquelas pessoas que têm colaborado com o Pix, aquelas pessoas que têm me ajudado, sabe? Do fundo do coração, com muita humildade mesmo. Muito obrigado a todos vocês e a você que quer ajudar e não sabe como ajudar, vou deixar aqui na tela a chave Pix para você fazer a doação que você desejar. Não importa o valor, importa é o seu coração, é a sua misericórdia, é a sua compaixão. É isso que Jesus quer da gente, que a gente tenha compaixão, misericórdia e sejamos bons uns com os outros. Gente, eu preciso continuar comprando meus remédios, fazendo meus exames, fazendo as consultas. E vocês sabem que no SUS tudo isso é demorado e os meus problemas de saúde eu não posso demorar. Se eu demorar a fazer os exames e não tomar os remédios que eu tenho que tomar, infelizmente, em pouco tempo, eu posso não estar mais aqui apresentando para vocês as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Se você gosta do canal, se você quer que o canal continue, se você gosta da minha pessoa, me ajude, colabore. O Pix é esse aí que está aparecendo na tela. Meu, muito obrigado a você que já ajudou, você que vai ajudar, você que ajuda o tempo todo. Muito obrigado mesmo, de coração. E vamos aqui à matéria do portal Ônibus e Transporte, porque tem novidades nas rodovias. Eu estou falando da Cantelle, a Cantelle Viagens e Turismo, uma renomada empresa paranaense de transporte rodoviário interestadual de passageiros e também de encomendas, deu um passo significativo rumo à modernização e sustentabilidade. Recentemente, a empresa adquiriu dois novos ônibus Buscar Vista Bus 400. Esse aí, que vocês estão vendo na tela. Esses ônibus são equipados com chassi Volvo B460R Euro 6. Esta aquisição marca a entrada dos primeiros veículos da empresa a atenderem a rigorosa norma de emissão de gases Euro 6, alinhada ao padrão brasileiro Proconv P8. Os novos Vista Bus 400 da Cantelle têm 14 metros de comprimento e são equipados com 44 poltronas executivas, projetadas para oferecer máximo de conforto aos passageiros. Cada poltrona possui descanso para pés e pernas, porta-copos, cinto de segurança e tomadas USB individuais da marca Orbe, permitindo a recarga de dispositivos eletrônicos durante a viagem. Vocês estão vendo agora por dentro dos veículos. Olha só que coisa fantástica. Conforto total, né pessoal? Além do conforto das poltronas, os novos ônibus contam com um sistema de ar-condicionado com saídas individuais, janelas panorâmicas com insufilme de proteção UV e cortinas, garantindo um ambiente agradável e protegido dos raios solares. A experiência de viagem é ainda mais enriquecida com a disponibilidade de Wi-Fi, luzes de leitura individuais e piso amadeirado proporcionando um toque de sofisticação. O sistema da Multiplex da marca Toreb, integrado aos ônibus, oferece uma série de funcionalidades que facilitam a operação e o monitoramento do veículo. Adicionalmente, os veículos estão equipados com geladeira, banheiro, porta-pacotes, interfone para comunicação com o motorista e câmeras de monitoramento interno, assegurando a segurança e o conforto dos passageiros. Um dos destaques dos novos ônibus da Cantelli é o sistema de entretenimento a bordo. Os passageiros podem acessar um variado pacote de filmes, vídeos e redes sociais por meio de seus próprios dispositivos móveis, sem consumir seus dados de internet. Este sistema de streaming inovador eleva a experiência de viagem, oferecendo entretenimento de alta qualidade a todos os passageiros. Os ônibus adquiridos vêm com chassi B460R 6x2 Euro 6 da Volvo, que é equipado com o motor Volvo D13K 460. Este motor, que atende as normas Proconv P8 Euro 6, oferece uma potência máxima de 460 HP, 345 km a 1.400 a 1.800 RPM, e um torque máximo de 2.300 Nm a 900 a 1.400 RPM. Este desempenho robusto é complementado pelo freio motor Volvo VEB+, que proporciona uma potência de frenagem de 510 HP a 2.300 RPM, garantindo uma condução segura e eficiente, especialmente em longas distâncias. A norma Euro 6, seguida pelos novos ônibus, representa um avanço significativo em termos de controle de emissões de poluentes, contribuindo para a redução dos impactos ambientais. A Cantela e Viagens e Turismo, ao incorporar esses veículos em sua frota, reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que oferece um serviço de transporte de alta qualidade. Então tá aí, pessoal. É mais uma empresa trazendo novidades para seus clientes, e olha que ônibus bonito. É bonito, hein? Muito bonito mesmo. Parabéns aí para a Cantela. Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. Que o Senhor Jesus possa protegê-los, abençoá-los. Tchau, pessoal.